Música Prezado Cliente, Esta apresentação é um tutorial passo a passo de como manipular o kit teste de produção caseira de cogumelos shimeji branco, cinza ou hirataki salmão. Este kit teste de produção de cogumelo é um produto totalmente seguro à saúde humana e do meio ambiente e tem a finalidade de levar a experiência de uma produção de cogumelos shimeji ou hirataki em pequenas quantidades. Este kit é ideal para produtores iniciantes para teste de ambientes, como entretenimento da família, pais e filhos, para lazer ou mesmo decoração, para fins pedagógicos na área das ciências biológicas e meio ambiente. Enfim, uma experiência diferente, saudável e deliciosa. Antes de iniciar, é necessário ter um local bem limpo e iluminado, lavar e desinfetar bem os equipamentos e utensílios. O primeiro passo é limpar bem a mesa, desinfectando-a com álcool e papel toalha. Em seguida, vamos abrir a embalagem que contém os kits. Vamos considerar neste tutorial o kit completo da promoção, PAG 2 e LEVE 3. Ao abrir a embalagem, vemos que o kit é composto de vários itens. Acesse o kit completo da promoção, e depois, vamos abrir a embalagem que contém os kits. Vamos agora para a primeira etapa do processo de preparo do mix de palhas. Abra os saquinhos e preencha completamente de água até que o mix de palha fique completamente coberto de água. Nesta fase, é importante manter o mix de palhas submerso na água por 30 minutos. Caso algum saquinho apresente perfuração, você pode fazer o processo retirando o mix de palhas do saquinho e colocando-os numa vasilha com água. Após 30 minutos, o mix de palha já estará hidratado. Então, realizamos, em seguida, a lavagem do mix de palhas que faremos enchendo e escorrendo a água do saquinho por 3 vezes. Guarde os saquinhos, pois eles serão utilizados numa próxima etapa. Legenda Adriana Zanotto Feito isso, então vamos para a próxima etapa. Etapa de preparo da solução de tratamento do mix de palhas Pegamos uma bacia ou panela grande, colocamos um pouco de água e diluímos o agente floculante. Depois, o condicionador microbiológico mineral, misturamos até dissolver tudo. Legenda Adriana Zanotto Em seguida, colocamos os mix de palhas já escorridos e deixamos mergulhados na solução durante 15 minutos. E seguimos, então, para a próxima fase, que é a etapa de pasteurização. Colocamos o mix de palhas em uma panela grande, compactamos para diminuição do volume e, em seguida, retornamos à solução de tratamento até cobrir todo o mix. Levamos ao fogo para cozimento. Com o fogo alto, deixamos ferver e, a partir da ebulição, contaremos 15 minutos e, então, estará concluída a pasteurização do mix de palhas. Fase de resfriamento Fase de resfriamento Imediatamente após a pasteurização, realizaremos o escorrimento da solução de tratamento. O líquido resultante pode ser armazenado para posterior utilização para irrigação de plantas, pois ele tem bastante nutrientes e a acidez corrigida. Deve-se escorrer bem o mix de palhas e deixá-lo resfriar naturalmente. Enquanto isso, lave os saquinhos vazios com água limpa e vamos para a fase seguinte. Fase de resfriamento Fase de resfriamento Fase de embalagem e semeadura Após o resfriamento do mix de palhas, procederemos à embalagem dos mesmos e à semeadura. Esse é um momento que exige muito cuidado, com a limpeza das mãos, a superfície da mesa esterilizada e o ambiente muito limpo para evitar contaminações. Música 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 Vá colocando o mix de palhas em porções e vá distribuindo as sementes em camadas. Música 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 Feche os saquinhos com fita adesiva e identifique cada saquinho com o tipo de semente. Música 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 Fase de colonização com os saquinhos com fita adesiva e semeados, leve-os para um local sem luz direta, com temperatura entre 20 graus e 28 graus centígrados, para colonização, a qual levará em torno de 15 a 30 dias. Música 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 Música